Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. Deputados, inicio por cumprimentar a Sra. Presidenta do Tribunal de Contas, a Sra. Conselheira Filipe Urbano Calvão e a restante equipe e a quem desejámos um auspcioso mandato à frente do Tribunal de Contas. Nós selecionámos aqui três conjuntos de questões, depois em função da evolução do tempo veremos. Um primeiro sobre as questões da proposta da Lei do Orçamento para 2025, depois um segundo sobre a atividade do Tribunal de Contas e um terceiro sobre a qualidade da informação reportada. Mas focando-nos nas questões do orçamento para 2025 ou da proposta, queria colocar a seguinte questão ao Tribunal de Contas. Como veem a evolução do saldo estrutural e que importância é que este saldo tem para prevenir ciclos económicos de estagnação e recessão? Sendo que, como é público, o atual Governo usou e tem estado a usar o saldo estrutural, convertendo-o em despesa estrutural. Por outro lado, o artigo 21 da Lei de Encadramento Orçamental refere que os excedentes de execução orçamental devem ser usados preferencialmente na amortização de dívida pública e na constituição de uma reserva de estabilização. E, portanto, o que pedi era um comentário à utilização do saldo estrutural. Depois, sobre a dívida pública, que perspetivas, como é que comentam a evolução dos últimos anos e que perspetivas é que se vos oferecem para o curto e médio prazo? Relativamente às questões de solidez das finanças públicas portuguesas, como é que consideram que grau de solidez é que as nossas finanças públicas apresentam, que evolução têm tido e que riscos também se podem perspetivar no médio prazo? A questão da segurança social e da sustentabilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social já foi aqui abordada também, mas se puderem dar mais por nós sobre a evolução, agradecemos. Depois também uma questão sobre o investimento público. É sabido que o Governo anterior previa usar os excedentes orçamentais para prevenir a queda abrupta do investimento público pós-PRR. Qual é a perspectiva do Tribunal de Contas para a trajetória do investimento público, na medida em que, a partir de 2026, poderemos sofrer uma queda abrupta deste mesmo investimento? E depois a questão também das cativações, que também já foi aqui abordada, registra-se um aumento das cativações que tão criticadas têm sido ou tinham sido no passado recente e agora o que se verifica no orçamento ou na proposta da Lei de Orçamento para 2025 é um aumento de 500 milhões para 515. Sobre a atividade do Tribunal de Contas, também era interessante ouvirmos, porque tinham sido aqui anunciadas algumas programações para 2024 e 2025 e gostaríamos também de saber se elas têm sido implementadas ou não, nomeadamente que auditorias é que o Tribunal de Contas prevê para 2025. Se foi, de facto, se foi realizada aquela auditoria anunciada sobre sismos e o grau de preparação do país para os mesmos, um outro estudo que também tinha sido anunciado sobre o envelhecimento da população e o respectivo impacto económico ao financeiro nas finanças públicas do país, e também uma questão sobre ODS. O relatório do Orçamento do Orçamento do Estado de 2024 continha um capítulo sobre o IDS e o que é que o Tribunal de Contas acha do relatório para 2025. Também uma questão sobre as isenções e as dispensas de fiscalização prévia dos contratos. O Tribunal de Contas considera que o mecanismo de fiscalização prévia atrasa a administração pública, que a duração média de um visto, qual é a duração média da atribuição de um visto prévio e quantos casos é que tem existido ou existir o ano passado de recusa de visto prévio. O ano de 2024, houve mais ou menos recusas de visto prévio e houve mais ou menos contratos para fiscalização. Sobre a qualidade da informação reportada, como é que esta tem evoluído, que grau de observância é que têm tido as recomendações do Tribunal de Contas e o mesmo se diga em relação à orçamentação por programas, como é que tem sido a evolução da orçamentação por programas. O relatório contém informação adequada sobre o cumprimento da lei de enquadramento orçamental, conforme a recomendação anterior, sim ou não, e em que medida. E já agora também como é que está o processo de transição das administrações públicas para o SNC-AP. E depois também aquela questão da despesa fiscal e da transparência da despesa fiscal. E para já era só. Muito obrigado.